Música Papai Pig, você está muito barrigudo. Precisa fazer algum exercício físico. É papai, você tem que fazer aulas de natação. Ah não, não sou barrigudo. Isso são músculos. Música Olá papai Pig, veio se matricular na academia? Bom dia madame Gazela. Não, vou fazer somente natação. Quanto é a mensalidade? 100 reais por mês no plano semestral, mais 150 de avaliação física. Nossa, está caro, né? É que dá muito trabalho limpar a piscina. Avaliação física? Como que é isso? A avaliação é muito tranquila. Você só tem que correr um pouco na esteira. É, está meio caro, né? Passa cartão? Passa sim, claro. Música Então papai Pig, é assim. Você vai correr 40 minutos na esteira e depois, se der tudo certo, você passou. 40 minutos? Para uma avaliação física? Não é meio puxado não? É não, é fácil. Você vai ver. Mais rápido, papai Pig. Mais rápido. Eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. Tem que correr. Tem que correr. Cabeça de batata é engraçado demais. Papai Pig, está na hora da natação. O que você está fazendo deitado no sofá uma hora dessas? Ah, eu estou cansado da avaliação física de ontem. Tenho que dar um descanso. Vai ser um dia de descanso. Sei. Sou eu. Papai Pig, vai perder de novo a natação hoje. Mas está chovendo. Não dá para nadar na chuva. A piscina é coberta. Ah, mas e se cair um raio no telhado? Ah, está bom. Papai Pig, papai Pig, está na hora da sua aula. Ah, o que? Sua aula. Mas já está na hora? Está, está sim. Nossa, eu estou atrasado. Deixa eu ir. Está bom. Papai Pig, para aquecer você vai nadar 10 voltas na piscina. 10 voltas? Esse já não é o treino completo? Papai Pig, você é muito engraçado. Pode começar. Lá vou eu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Terminei as 10 voltas. Agora mais 40. Sério? Mais 40? Ai, meu Deus. Um, dois, um, dois, um, dois. Vamos lá, Papai Pig. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô tão cansado, preciso dormir um pouco. Tô tão cansado. Tô tão cansado, preciso dormir um pouco. Ai, 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 tá bom, já descansei, é hora de levantar. Ai, ai, já tô descansado, revigorado, vou dar uma lida no meu jornal. Papai Pig, Papai Pig, o que o senhor tá fazendo em casa nessa hora? Lendo meu jornal de sábado. Mas hoje é segunda, Papai Pig. Segunda? É. Eita, tô atrasado no trabalho. O Papai Pig fez xixi no sofá. Hihi, hi, 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 hi. Oi, meus amores. Vocês gostaram desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal da Lulu se você ainda não é inscrito. E deixe o seu comentário contando a parte que você mais gostou ou deixando a sua ideia pra um próximo capítulo. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!